Música Em 2009, 62,6% dos estudantes brancos entre 18 e 24 anos estavam na universidade. Entre os negros, esse percentual era de 28,2% e dos pardos, 31,8%. São dados da síntese de indicadores sociais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010. Mas não é necessário recorrer às estatísticas oficiais para perceber que a presença de negros e pardos nos bancos universitários não é proporcional a essa população brasileira. Dificuldade no acesso à educação básica, entrada precoce no mercado de trabalho, entre outros fatores, determinam essa desigualdade que se reflete nas oportunidades que esses jovens terão ao longo da vida. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os negros e educação no Brasil. O nosso convidado é a Mauri Mendes Pereira, mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutor em Ciências Sociais. Mauri, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Você é autor de alguns livros sobre o movimento negro no Brasil. Em que momento você se decidiu a debruçar sobre esse tema e o que estimulou mais essa decisão? Em primeiro lugar, o fato de que quando se trabalha, eu também escrevo sobre educação e relações raciais, a educação e a questão racial. Então, o estímulo principal é pelo fato dessa flagrante manifestação de um viés, um acentuado viés racial nas desigualdades sociais no Brasil, reproduzindo essas desigualdades sociais. Quer dizer, é uma reprodução histórica contínua, na sua opinião? É permanente, sempre acentuada. E a educação brasileira parece ter duas dívidas com os negros. A primeira, acho que está, não necessariamente nessa ordem, mas vamos dizer, a primeira nos livros de história. A história dos negros brasileiros é muito mal contada para os estudantes até chegarem aos bancos universitários, principalmente até chegarem aos bancos universitários. E a outra é com relação ao acesso a essa educação. Eles estão duas vezes excluídos da educação brasileira? Oi, Armini, eu preferia fazer uma abordagem que não focasse. O foco não pode ser o negro mais uma vez. Isso me parece um equívoco fundamental nas abordagens sobre a situação que estamos deparando hoje, quando vem as escolas, as ações afirmativas. Ao meu ver, o foco sobre as desigualdades, que mostram a diferença entre negros e brancos, o foco, a abordagem deve ser dada sobre a questão racial no Brasil. E aí sim, observar um histórico descontencioso, como se forma essa sociedade, e ver a dimensão da questão racial nessa sociedade, para aí se entender como isso, em determinado momento, escapa ao controle, e aí se obriga a, como se fosse um raio caindo de céu azul, as cotas surpreenderem a maioria dos incautos. Então vamos começar por aí. Mauri, como é que se faz então essa reversão e esse novo entendimento, que já deveria ser bem antigo, né? Exatamente. Por onde que a gente começa? Porque, em primeiro lugar, antes de começar, vamos observar aqui. Fica fácil para nós dizermos que há uma situação do negro, porque é conveniente, porque basta assim, tudo está bom, mais ou menos certo, tem dificuldade na educação? Tem, o livro de idade, o currículo, toda dificuldade, mas isso compõe um mundo pronto e acabado, certinho. Quer dizer, com dificuldades e tal, mas para ser aprimorado. Olha a questão do negro, coitado do negro. Bota o negro agora para ver se acerta tudo uma vez. O negro é apenas um detalhe que falta para acertar. Essa visão é equivocada. O que há é uma educação e uma reprodução da vida social com profundas clivagens sociais, onde o viés das desigualdades raciais é um elemento fundamental para a reprodução dessas desigualdades. Então, quando se estuda a história, e vamos lá, né? Você vai ver, desde o período, acaba a escravidão, como é que é absorvido esse ser humano negro que vem da senzala, que vem da dependência social, que vem de estigmas seculares, né? E como ele é absorvido? Não é... Como é que se toca na questão do início do mercado de trabalho no Brasil, o mercado de trabalho republicano e da vida republicana? Então, a gente pode voltar um pouquinho mais no tempo até chegar aí em seguida. Voltando antes da abolição, né? O negro, ele não era um cidadão, ele não entrava sequer em estatísticas. Pois é. Aí é muito controverso. Há uma corrente historiográfica e sociológica que diz que o negro virou uma coisa. Ele não tinha nem subjetividade, não pensava. Ele refletia os pensamentos dos seus senhores. Eu discordo disso. Eu penso que o negro sempre teve subjetividade, o negro sempre lutou. Algo que tem capacho, tem covarde. Sempre tem todas as pessoas, gente humana, né? Em toda parte do mundo, em todas elas, houve heróis e covardes. Agora, a maioria jamais se submeteu inteiramente. Então, sempre teve luta social no meio negro, formas de variar do tipo de encontrar soluções para manter a sua humanidade. E nessas lutas sociais, se pensava, se programava, no momento da abolição, como é que sairiam esses negros com o contexto básico? No momento da abolição, há estudos hoje, tem estudos muito bons que mostram um protagonismo negro desde o período da escravidão. Em várias facetas, em várias maneiras de enfrentar o racismo, enfrentar a escravidão, enfrentar as opressões de todo tipo. Eu te pergunto em termos de programar e estabelecer possibilidades, regras, políticas para que esses negros, no momento da abolição, saíssem com embasamento para fixar a respeito. Não, não, isso jamais foi programado. Pelo contrário. Então, agora, voltando àquele ponto que eu te interrompi, como é que esse negro sai das senzalas? E aí há um silêncio, um silêncio historiográfico que só vai ser rompido recentemente. Quando, assim, as cotas vêm, aí eu sou obrigado a perceber que há um vácuo da história social do negro, que não é uma história social do negro, só é a história do Brasil, onde a presença da população negra, com protagonismo, com falhas, com erros, com acertos, mas sendo gente na construção dessa sociedade, precisa ser conhecida. Então, você considera que a política das cotas seria a primeira grande ação afirmativa que começa a buscar a reversão desses valores históricos? É um momento crucial onde se obriga a sociedade e alguns setores que criam essas políticas ou que pensam formas de adequar as demandas sociais, no caso do movimento negro brasileiro, com a nova república, aí, os anos 80, final dos 80, que está sendo feita a Constituição de 88. Isso começa a falar no conceito de políticas públicas de proteção social. E aí, a política pública de proteção social tende a ser universalizante, pegando todo mundo e botando num saco só. Então, a mesma política pública de proteção social, o mesmo invólucro, o mesmo programa que é levado do Rio Grande do Sul, com a realidade política, histórica, social, muito peculiar, é levado ao Nordeste. Só que no Rio Grande do Sul tem um outro tipo de exploração ou articulação e de composição para gerar desigualdades. No Nordeste tem os coronéis, tem uma série de tradições, e tem uma maioria de negros, uma maioria de negros e partos. Então, são contextos muito diferenciados. Como tratar isso na nova Constituição? Começam a surgir as demandas por foco, aí, mulheres percebem que universalizar o direito a todos, que todos são esses. Mulheres, historicamente, são discriminadas. Indígenas, historicamente, são discriminados. Começam a vir a democracia indígena. É necessário, então, fazer um resgate dessas pessoas que ficaram para trás nesse contexto de longo prazo. dos prejuízos sociais decorrentes da incidência de padrões culturais, padrões estéticos, que eram tidos como os universais. Então, Mauri, para a gente poder entrar objetivamente no nosso tema aqui de hoje, que está dentro disso do que a gente está conversando, você já deu uma contextualizada histórica boa para mim, mas falando em acesso à educação, no momento da abolição, que perspectivas, de que maneira essa população ela era incluída nas políticas de educação pública, nas políticas de educação brasileiras? No primeiro momento, não há inclusão. Simples, simples assim. Inclusive, em 1890, logo o início do governo republicano, tem um edital interessante que mostra como a racialização da sociedade era uma coisa simples, era assim que precisava ser. Sim, vamos pensar aqui. O que é uma sociedade, como se constrói um Estado nacional, uma nação livre e soberana? Com esse povo? Um povo descendente de indígenas, mestiço em grande maioria, de negros, africanos, gente do ponto de vista antropológico, gente inferior, biologicamente inferior, como raças. É isso que faz o pensamento, a intelectualidade da época, pensa dessa maneira. Isso são as chamadas doutrinas do racismo científico, muito poderosas na Europa do século XIX. É esse pessoal que orienta as políticas públicas da República. Então, em 1890, vem uma colossal política pública, já vinha de longa data, mas ela sofre um incremento extraordinário a partir de 1890, com um decreto-lei, que eu nunca lembro o número, mas que veda a imigração para o Brasil, subsidiada de nascidos de indígenas de África e de Ásia. Então, a República no nosso país, surge a primeira grande política pública da República, a política pública de vinda de imigrantes para assumir as novas relações de produção, agora não mais escravistas. Essa política pública é racial, inteiramente racial, quando diz que só pode haver imigração subsidiada para brancos europeus. E a partir disso, como é que se progride os índices de analfabetismo entre os brancos e negros no Brasil? Evidente. Qual é a dimensão dessa diferença? Negros são, em primeiro lugar, a ocupação dos postos, uma economia dinâmica, com o resultado, os capitais, em função do tráfego, em função até do tráfego interno, e depois alocados com escravidão, esses capitais começam a ser deslocados para outras formas produtivas. Surgem novas relações de produção e novos fatores produtivos. Nesse incremento da economia, quem vai assumir as novas oportunidades geradas? Com a urbanização acelerada e com esse contexto dinâmico da economia? São os imigrantes. O negro fica fora. Então, se a grande maioria da população negra, visto como inferior biologicamente, isso é importante frisar, essa população não tem acesso ao mercado de trabalho, para que acesso à educação? Vamos lembrar que ela não tem direito de voto, porque se não tem educação, ela é analfabeto, analfabeto só vai votar no Brasil, direitos civis no Brasil, só vão existir completos a partir da Constituição de 88. Olha só, um século inteiro com essa esmagadora maioria da população, analfabeta, pobre, de grande maioria negra, fora do direito civil, do direito de enfrentar, não visto como gente. Tem direito social, uma série de direitos sociais. Ele existe como pessoa e cidadão, mas não faz quase nada como cidadão. é visto como gente, é visto como gente inferior. Isso até recentemente, é aí que não há escolas, não há ênfase na educação pública, escola é visto como um espaço para a reprodução das elites. Então, é esse tipo de clima que começa a ser rompido com a Revolução de 30, o governo de Faro, as reformas da educação. E é nesse ponto que a gente vai voltar já a esse ponto. Quero falar um pouco de história mais recente, de presente no Brasil. A gente vai precisar dar uma pequena pausa. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre negros e educação no Brasil. O nosso convidado é a Mauri Mendes Pereira, mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutora em Ciências Sociais. A Mauri, eu interrompi o seu raciocínio no momento que a gente entrou para o intervalo, mas falando na questão das cotas, qual a representatividade disso para a sociedade brasileira, o que elas vêm, o que essa questão vem reverter em termos de quadro social, na sua opinião? É importante porque, por exemplo, esse quadro que você leu, o percentual de estudantes pretos e pardos, é isso que o IBGE considera negro, pretos e pardos juntos. Porque se vê que as estatísticas são muito semelhantes. Em termos de desigualdade social, eles se abatem sobre pretos e pardos de maneira muito semelhante, muito próxima. Então, pretos e pardos são considerados negros. Então, a forma como as cotas aparecem, as ações afirmativas, mostram que é um fator essencial para oportunidade de acesso. O quadro que você mostrou ali, de quase a metade da população nas universidades, aí você não distinguiu, e o IBGE não distinguiu, públicas ou privadas, já era de pretos e pardos. No final do século XX, 97, 98, há uma pesquisa do IPEA, em 99, mostrando que passava pouco de 2% a quantidade de pretos e pardos. No ensino superior, publicou. Olha, é um abismo de desigualdades raciais na área da educação. E aí é que surgem as cotas como forma, um esforço, alguma fórmula para conseguir quebrar ou questionar essa desigualdade que tende a ser eterna. Então, vamos fazer um retorno a Paulo Freire, anos 50. Alguma coisa era dita por esse mestre da educação em relação aos negros, e os negros ou os pretos, como desapareciam nesse olhar, não especificamente. Não especificamente. Paulo Freire está em outro contexto de lutas sociais intensas. Ele faz a escolha de ir para o interior, ver as questões da desigualdade sociais profundas, a pobreza que incide sobre negros, Ele toca indiretamente, então, essa população. Não, ele toca com a visão universalista, e que na época era terrível, porque a universalidade nem era pensada, naquele momento, se pensava em educação para as elites, para a massa da população. Sempre houve, a partir dos anos 30, um esforço de alguma intelectualidade, cita-se muito a Mísio Teixeira, o Lourenço Filho, um esforço de construir uma escola pública de qualidade. Mas isso ainda era um esforço incipiente, alguns governos em alguns momentos avançavam mais, outros avançavam menos, jamais era uma política pública central no Estado Nacional, como política de Estado, isso não havia ainda. Porque naquele momento histórico não era interessante. Não é assim alguma coisa maquiavélica trabalhada, é algo que vai sendo assim essa elite e grande parte da sociedade boa. A gente lembra do Martin Luther King falando que o problema maior, às vezes, não é o pensamento ou as ações dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Isso falava o Martin Luther King. Então, é interessante que muito da boa sociedade naturalizou esse tipo de desigualdade de situação e, ah, não tem jeito, vamos continuar sendo assim. Então, isso era o que acontecia em grande parte. É isso que começa a ser rompido quando se fala em ações afirmativas e cotas. Ana Mauri, algumas pesquisas revelam que o tempo de escolaridade dos brancos está em média 5,9 anos enquanto o dos negros é de 3,3 anos. Há uma diferença entre brancos e negros. Dessa forma, como é que as cotas podem resolver isso? Em que termos as cotas já fazem progredir essa diferença de quantidade de tempo de escolaridade? Em 10 anos as cotas deram esse quadro. Já muda muito em universidades públicas e ainda em torno de 100, um pouco mais, um pouco menos, já se fala em 120, um pouco, adotam algum tipo de forma inclusiva, diferenciada, ou dando bonificações, o aluno tem mais 30 pontos, mais 20 pontos, ou então fazendo como aqui na UFRJ, na UF, se não me engano, opa, confundi agora, entrada pelo Enem, com prova de escola pública tem uma vantagem em todas as cotas sociais. A questão é fundamental e a gente remontar e voltar lá atrás, agora não voltar lá atrás porque você está numa questão do momento, mas não se pode olhar para essa questão do momento e querer entendê-la exclusivamente para esse momento, nesse momento. Tem um histórico de desigualdades sociais onde a questão racial é fundamental que condicionou a presença da grande maioria da população negra como um pedaço, uma fatia muito pequena da condição social de acesso ao ensino superior. Então, as escolas públicas, olha, todo mundo sabe, escola pública defasada educacionalmente, o salário, no Rio de Janeiro, então, horroroso, os salários mais baixos. Deixa eu aproveitar esse gancho porque eu queria justamente falar de qualidade de ensino nas escolas públicas. Falando em história contemporânea, então, dos anos 50 para cá, a questão das cotas, não discutindo mais a questão das cotas, porque a questão das cotas já tem um assunto encerrado na medida em que tem uma aprovação unânime pelo Supremo, mas a questão das cotas não subestima questões mais profundas como, por exemplo, um ensino público de qualidade e, principalmente, o número de vagas nas universidades muito reduzido, ou seja, se houvesse um número maior de vagas não seriam necessárias as cotas. Vamos observar, é o inverso disso, é o oposto. Quando começa essa disputa, a discussão das cotas sociais, quando tem um segmento que é o movimento negro brasileiro, um segmento social, político, que consegue colocar essa questão na agenda pública, na agenda política da sociedade inteira, aí, sim, começa a se discutir uma porção de coisas que até então eram postergadas, eram trabalhos acadêmicos que ficavam escondidos, guardados, uma visão crítica de muitos professores, de muitos educadores, mas que jamais era problematizada. É preciso a emergência de um sujeito político, de um agente político na cena pública dizendo, olha, essas desigualdades não podem continuar, precisa ser enfrentado, esse agente tem alguma força de articulação, capacidade de criar e de problematizar um contexto amplo que se reproduz em as desigualdades e aí... Até porque essas transformações não são instantâneas, né? Não, não podem ser. Aí tem um momento em que toda a intelectualidade é obrigada a se olhar de volta e dizer, pô, não, peraí, não, não, cotas sociais, sim, cotas raciais, não. É errado dizer que cotas é um valor paliativo, então? É errado. Primeiro, querer entender tudo a partir das cotas, cota ou não cota. Tem que contextualizar isso e tem que ver a história, todo esse processo como aconteceu. E aí dizer, não somos contra as cotas, vamos voltar às escolas públicas. Sim, e para essas gerações que estão chegando agora na escola pública, olha para o meu neto, para os meus filhos, para o filho de um monte de gente que está nos assistindo e diz, calma, cara, volta para a escola, aprende numa escola boa que nós vamos começar a fazer, daqui a 10, 15 anos você volta para fazer vestibular. É isso? É isso? Então, falando desses alunos que entraram já pelas cotas, um levantamento da UFRJ, da UERJ, cita que desde a implementação das cotas, 2.131 alunos concluíram a graduação e 1.462 alunos abandonaram ou desistiram do curso ou trocaram de curso de graduação. A maior parte saiu da universidade. Ou seja, mais de um terço dos alunos não terminam o curso. Por quê? A ciência social pode ajudar muito. Alguns segmentos que estão voltados para essa discussão com seriedade no IPEA, no IBGE, em algumas universidades, têm ajudado muito. Vamos estudar isso. Vamos estudar isso a sério. Sem prevenção, sem preconceito. Ah, as cotas vão derrubar a qualidade do ensino público. Se mostrou uma falácia. Não vou aqui citar porque nós não temos tempo para isso. Um monte de estudo. Quem quiser botar lá vai ver como todas as universidades jamais ouviu isso. Mas, desculpa, Maria... Conflitos... Uma outra falácia. Desculpe, Yasmini. Conflitos raciais, vai haver conflitos raciais? Jamais, pelo contrário. A diversidade nas universidades públicas constrói uma outra forma de relação. Os alunos de classe média ou ricos que chegam, que a universidade era só sua, eles começam a perceber que eles ganham no diálogo com pessoas diferentes deles e que tiveram acesso e estão ali batalhando. A universidade brilha, fica melhor, mais bonita. Mas, desculpa, te interromper mais uma vez, mas uma das características dos cursos universitários públicos é um sistema de créditos que toma, às vezes, o dia inteiro do aluno. Ele não se concentra na parte noturna. Muitas vezes, esse aluno tem que ir para a faculdade de manhã, continuar de tarde, vai e volta. Isso não é um fator por si só excludente? Ou seja, aquele aluno que precisa trabalhar para poder se manter, ele já não está excluído desse curso universitário público? Puxa, a vida é só tocar. O gol está na minha frente, você jogou a bola fácil, né? Parece Bebeto e Romário, 94, uma beleza. Vamos fazer as políticas de manutenção desse estudante. Então, tem que ter políticas sociais. A UES está fazendo programas excelentes, né? Na UF também tem um reitor muito engajado e um pessoal que está pensando isso com seriedade, com bolsas, com formas de monitoria que eles são aquinhoados, com vínculos a projetos de pesquisa. Bolsa de apoio, né? Na UESO, lá na Zona Oeste do Rio, que é só tecnologia, é uma universidade nova, uma proposta muito interessante, lá também já tem a bolsa, já é manifestada. Tem que ter outras políticas, estamos trabalhando nesse sentido. Eu tenho uma pesquisa lá, nesse momento, exatamente para aprimorar a questão da relação ensino-aprendizagem a partir daquele estudante que chega com defasagens educacionais, com uma autoestima baixa às vezes, porque ele fica com vergonha de ter entrado pelas cotas. Eu tenho 30 segundos para encerrar o programa. Eu gostaria muito de citar uma frase sua. você disse que conhecer as origens é fundamental para a ampliação da consciência social e histórica do povo brasileiro. Pensando nessas políticas afirmativas, em que momento a gente está? 30 segundos para você me responder no reconhecimento dessas origens. Olha, estamos, por enquanto, muito mal. Por um lado, não se falava dessa história social em que a população negra é protagonista, às vezes por bem, às vezes por mal, mas é protagonista no esforço de constituir efetivamente, se integrar à sociedade. Tem um livro fantástico, Florestan Fernandes, que tem esse título. E, em outra medida, essa população negra jamais conseguiu os acessos. Batalhava, mas não tinha esses acessos. Nesse momento, nós podemos observar como essa reversão obriga a sociedade toda a pensar. então conhecer as origens, que é elementar para a gente conseguir entender, faz com que eu entender o porquê de todos esses dramas que vivemos é fundamental para esse estudante que chega, a minha prática lá na UESO foi fundamental para eu entender isso, como esse estudante pode chegar lá meio escondido, meio sem jeito, e aí, na hora que o professor vem com aquela matéria pesada, ele leva um susto e foge da escola, ou não consegue se estruturar para encarar a dificuldade, se ele tem consciência de que há todo esse contencioso racial social que vem sobre ele, e aí ele diz, não, peraí, eu não estou aqui de favor, ninguém me deu favor, essas cotas não são algo para mim, um favor para mim que eu tenha que me envergonhar, pelo contrário, isso é uma política pública afirmativa decorrente de lutas sociais, se ele tem essa consciência, isso vai ajudar muito no desempenho, na autoestima, na relação dele com o mundo. Mauri, muito obrigada pela sua presença, no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, tem tantas coisas, mas em 26 minutos, a gente faz o possível. Vamos continuando. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Amanhã a gente conversa sobre quem entra na Universidade Brasileira com Rafael dos Santos, professor adjunto da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e membro do Conselho Estadual dos Direitos do Negro. Se você quiser rever ou gravar o programa de hoje, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br Para comentários, você pode mandar um e-mail para canal.fiocruz.br A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho